E o fogo que atingiu uma loja de variedades no calçadão de Araçatuba teria começado no segundo pavimento do prédio. A produção do SBT teve acesso à planta do local. No documento original, não consta esse segundo pavimento. Mas só a perícia vai poder afirmar se o local estava ou não irregular. Um edifício térreo construído na década de 1970. Esse é o projeto original do prédio que abrigava a loja Cris Parque. Nos documentos que estão arquivados na prefeitura, não há anotações sobre um segundo pavimento na loja. Uma situação diferente da realidade. O fogo que destruiu a loja na última sexta-feira começou no segundo pavimento, que não consta nas plantas. Segundo o secretário de Planejamento Urbano de Araçatuba, Tadeu Consone, comerciantes do centro da cidade costumam construir mezaninos, que são estruturas mais leves do que um segundo piso tradicional para guardar os estoques. Nesse caso, não há necessidade de modificar a planta e, por isso, a loja estava regularizada. Quando um prédio tem um alvará, não existe alvará sem AVCB. Não existe. Pelo menos, o AVCB é a autodivistoria do Corpo de Bombeiro. Então, primeiro, expede-se o AVCB. Aí é uma das exigências nossas para expedir o alvará. Porém, a produção do SBT apurou que o local funcionava como um segundo andar, que era usado como cozinha e até dormitório. Informações que serão apuradas pela Polícia Civil em um inquérito policial, que já foi aberto. Dependendo daquilo que for apontado na perícia, nós temos que fazer perguntas para os funcionários. Então, por isso que eu falo que é um trabalho criterioso, demorado. É bom ter, primeiro, uma visão geral de tudo, para depois ir chamando as pessoas e confrontando o depoimento delas com aquilo que a perícia já adiantou para a gente. Caso seja comprovado que houve negligência, os responsáveis pela loja podem responder criminalmente. Se houver culpa, pode responder por incêndio culposo, que está no Código Penal 250. E também, como faleceu um bombeiro e outro ficou ferido, aí tem homicídio culposo e lesão corporal culposa. Todos esses crimes podem vir a ficar evidenciados. O incêndio que destruiu a loja de produtos variados começou por volta das duas horas da tarde da última sexta-feira e levou mais de três horas para ser controlado. Um bombeiro morreu e outro ficou ferido durante o combate às chamas. Estas imagens impressionantes, feitas por um circuito de segurança, mostram um bombeiro ferido saindo da loja com o uniforme ainda em chamas. Colegas jogam água sobre ele antes de ser levado para a ambulância. Por telefone, o responsável pela Cris Parque, Sinomar Oliveira, ele informou que quando o prédio foi alugado, o pavimento superior já tinha sido construído. Ainda segundo ele, o fato de a loja ter obtido o alvará dos bombeiros indica que não havia irregularidades. A pena para o crime de incêndio culposo pode chegar a seis anos. A pena para a lesão corporal culposa vai até um ano. E a pena para o homicídio culposo, que é sem intenção de matar, pode chegar a 20 anos. O prazo para a conclusão do inquérito termina em 30 dias. Mas pode ser prorrogado se for necessário.